Olá, tudo bem? A incompatibilidade medicamentosa é um assunto complexo, sobretudo na enfermagem, onde se trabalha com inúmeras substâncias e se manipula com maior frequência suas associações em uma formulação. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa, a interação medicamentosa é definida como uma resposta farmacológica ou clínica à administração de uma combinação de medicamentos, diferente dos efeitos de dois agentes administrados individualmente. Existem interações medicamentosas do tipo medicamento-medicamento, medicamento-alimento, medicamento-bebida alcoólica e medicamento-exames laboratoriais. As interações medicamentosas podem ocorrer entre medicamentos sintéticos, fitoterápicos, chás e ervas medicinais. As interações medicamentosas podem ter efeitos benéficos ou prejudiciais à saúde do paciente. Quando os efeitos são benéficos, geralmente, são desejados pelo médico para auxiliar no tratamento farmacológico. Entretanto, quando prejudiciais, podem colocar a saúde do paciente em risco. Na maioria das vezes, as interações medicamentosas são prejudiciais ao paciente. Esse tipo de interação geralmente é provocado por um erro de prescrição ou por automedicação. Os principais efeitos dessas interações são intoxicações medicamentosas, anulação do efeito terapêutico, não tratamento da doença ou de seus sintomas e exacerbação de reações adversas. Esses efeitos têm impacto variado na saúde do paciente, podendo ser leve, moderado e grave e até mesmo exigir hospitalização. Um exemplo comum de interação entre dois medicamentos diferentes é aquela ocorrida entre antiácidos e antiinflamatórios. Os medicamentos antiácidos podem diminuir a absorção dos antiinflamatórios, reduzindo o seu efeito terapêutico. Quando for iniciar um tratamento com antiinflamatórios, informar ao médico todos os medicamentos que o paciente utiliza, inclusive os antiácidos. O leite e os alimentos lácteos podem reduzir a absorção das tetraciclinas e, consequentemente, diminuindo o seu efeito terapêutico. Oriente a ingestão desses alimentos uma hora depois ou duas horas antes da administração das tetraciclinas. As bebidas alcoólicas podem aumentar a toxicidade hepática do paracetamol, provocando problemas no fígado do paciente. Oriente para que não faça uso de bebidas alcoólicas enquanto estiver em tratamento com paracetamol. Durante o tratamento com hemocicilina, o exame de urina pode encontrar-se alterado, indicando uma falsa presença de glicose na urina. Sempre que for fazer algum tipo de exame laboratorial, informar os medicamentos que o paciente estiver utilizando. E no serviço de emergência, o que devemos saber sobre a interação e a incompatibilidade medicamentosa? Nas últimas décadas, tem sido demonstrada a associação entre a superlotação dos serviços de emergência e a piora da qualidade da assistência. Esses serviços podem ser considerados como área crítica para a ocorrência de eventos adversos, pois a superlotação, associada a fatores como estresse e carência de profissionais, alta rotatividade de pacientes e falhas de comunicação da equipe multiprofissional, potencializa o risco da ocorrência do problema. Há incorreções relacionadas à utilização de medicamentos, tais como interações medicamentosas, reações adversas, reações alérgicas e erros de medicação. Os erros mais frequentes nesses serviços estão associados aos eventos adversos ocasionados por medicações. O tratamento com medicamentos é essencial no cuidado à saúde, mas também pode ser causa de doença e morte, levando a um enorme ônus econômico para a sociedade. Apesar da utilização simultânea de vários fármacos aumentar frequentemente a eficácia terapêutica, certas combinações são prejudiciais e podem levar ao aumento do risco de interação medicamentosa. No serviço de emergência, frequentemente, utiliza-se a prescrição simultânea de diversos medicamentos, o que pode causar interação não terapêutica no paciente e, até mesmo, colocá-lo em situação de risco. As interações medicamentosas correspondem a respostas farmacológicas em que os efeitos de um ou mais medicamentos são alterados pela administração simultânea, ou anterior de outros medicamentos. As interações dependem de diversas variáveis, como condição clínica do paciente, número e características dos medicamentos, podendo ser agravadas pelo desconhecimento dos profissionais sobre as ações dos fármacos. A execução da prescrição de medicamentos é a atribuição da enfermagem, não sendo, muitas vezes, observadas suas potenciais interações. A interação medicamentosa é uma das variáveis que mais afeta o tratamento, e o significado clínico é de difícil previsão. O farmacêutico clínico tem diversas atuações relacionadas à terapia medicamentosa nos serviços de saúde, incluindo a revisão das prescrições em busca de interações medicamentosas e a realização de recomendações, o que deve contribuir para a segurança do paciente. Nos serviços de emergência, além do atendimento imediato aos pacientes críticos, é necessário o raciocínio clínico da enfermagem, em conjunto com a equipe multiprofissional, sobre a utilização dos fármacos prescritos, para evitar uma possível interação ou a diminuição da eficácia do tratamento proposto. As medicações mais prescritas relacionadas às interações moderadas e leves são a fenitoína, o ameprazol, a pitopril, e parina sódica, claritromicina e dipirona sódica. Essas interações podem causar deterioração clínica do paciente, exigir tratamento adicional, aumentar o período de internação ou trazer algum desconforto para o paciente. Esses resultados são consistentes com outras situações, que também verificou que dipirona sódica, a pitopril e a parina sódica foram os mais envolvidos. A interação entre tramadol e metoclopramida é a mais frequente dentre as interações graves. Esta combinação pode ser altamente letal, podendo levar o paciente ao óbito, dependendo de sua dosagem e interações. O risco de convulsões aumenta durante a administração concomitante de tramadol com outras medicações, como inibidores seletivos da recaptação da serotonina, inibidores da monoamina oxidase, neurolépticos centrais estimulantes do sistema nervoso e opioides, dentre outros. Esses agentes são frequentemente epileptogênicos individualmente e podem ter efeitos aditivos quando combinados. Além da interação com metoclopramida, o tramadol apresenta potencial de interação com outros medicamentos, como antibacterianos e medicamentos que agem no sistema nervoso central, como amitriptilina, fluoxetina e morfina. No caso das interações moderadas, o uso de omeprazol com fenitoína é o mais encontrado e, apesar de indicações distintas, essas medicações possuem efeitos antagonistas. O omeprazol pode aumentar as concentrações séricas de fenitoína e seu risco de toxicidade, inibindo a ação do metabolismo hepático e a excreção dessa medicação. Além disso, ele pode interagir de modo semelhante com outras hidantoínas, sendo que doses maior que 40mg ao dia desse medicamento são mais suscetíveis a causar interação potencial. A utilização concomitante desses medicamentos requer acompanhamento laboratorial para efeitos colaterais da fenitoína, além da necessidade de se observar sinais e sintomas de possível toxicidade da mesma, como sonolência, distúrbios visuais, alteração do estado mental, convulsões, náuseas e ataxia. Já as interações leves não apresentam valor clínico significante, pois não alteram potencialmente os efeitos dos fármacos entre si. O uso de omeprazol e claritromicina são os mais comuns. A claritromicina pode aumentar e prolongar a concentração plasmática do omeprazol no organismo. O mecanismo pode ser relacionado com inibição pela claritromicina ou citocromo nas enzimas hepáticas responsáveis pelo metabolismo do omeprazol. A coadministração de omeprazol pode resultar, também, em aumento da concentração da claritromicina plasmática. Esse aumento pode ser devido ao efeito do omeprazol no pH gástrico. É preocupante, ainda, a presença de mais de uma interação medicamentosa na mesma prescrição, sendo preciso investigação, mesmo que não ocorra manifestação clínica imediata, uma vez que a suspeita inicial permite que a equipe de saúde esteja preparada para a ocorrência de reações farmacodinâmicas e farmacocinéticas indesejáveis. Você já parou para pensar por que muitos dos medicamentos ficam acondicionados em embalagens escuras, como, por exemplo, ampolas de cores âmbar? A resposta é muito simples. Esses medicamentos embalados em frascos não transparentes, sejam líquidos em forma de suspensões, comprimidos, cápsulas, entre outros, são chamados de medicações fotossensíveis, ou seja, sensíveis à luz. Isto significa que se expostos ao som ou claridade intensa por muito tempo, sem a devida proteção, ele perde a eficácia devido à degeneração de sua substância ativa, o que faz o remédio funcionar. Remédios com componentes fotossensíveis são muito comuns. Encaixam-se neste grupo analgésicos com dipirona, antifúngicos como anfotericina, drogas vasoativas como a noradrenalina, alguns sedativos, e alguns antialérgicos e diuréticos. Por isso, essas medicações não devem ser retiradas de suas embalagens originais. Apenas no momento de sua ingestão, ou caso sejam medicamentos endovinosos administrados diretamente na veia, e o tempo de infusão for superior a 5 minutos, os mesmos devem ser protegidos por recipientes próprios, ou seja, em equipo fotossensível, e cobertura para frasco de soro. Para saber quais são as medicações específicas que precisam de atenção quanto manter o abrigo da luz, acessem nosso blog, que aparecerá na tela deste vídeo. Espero que tenha gostado do vídeo. Se possuir mais sugestões de vídeos, deixe nos comentários deste vídeo, que iremos ler todas as sugestões. Não esqueça de se inscrever em nosso canal, para continuar a receber vídeos novos publicados periodicamente. Até mais!